Fazer um balanço das políticas sociais do Brasil com foco na questão da distribuição de renda. Esse foi o objetivo de mais um evento do Perspectivas, que integra o calendário dos 50 anos da Unicamp. A discussão foi pautada tanto por professores da universidade quanto de fora. O Perspectiva tem como objetivo discutir os distintos campos da ciência e das artes e destacar pontos, digamos assim, mais relevantes, mais atuais e que possam implicar em certas mudanças mais ou menos previsíveis ou previstas para o futuro. Hoje, por exemplo, nós vamos discutir a questão da distribuição de renda no Brasil, que é um ponto importante e estamos vendo aí pelo que está anunciando esse novo governo, entre aspas, que ela vai piorar muito mais, evidentemente, caso algumas dessas medidas que ele está propondo hoje realmente se concretizem. Para discutir a questão da concentração de renda, o professor Márcio Postman fez um resgate histórico do projeto de colonização portuguesa, fundamentado na exploração da colônia e na criação de privilégios para os mais ricos. Isso gerou uma concentração já de início de partida econômica do poder e que, de certa maneira, foi se prologando ao longo do tempo sem que o Brasil fizesse as reformas que outros países fizeram e nós chegamos, então, a sermos a oitava economia do mundo no período atual e, ao mesmo tempo, nós nos encontramos entre os países com maior desigualdade do mundo. Na realidade, nós não temos trajetória democrática, nós somos um país com uma cultura autoritária. Estamos vivendo, a partir de 1985 para cá, o período mais longo de democracia do nosso país. Mas, se a gente considerar que nós temos pelo menos 500 anos de idade, a democracia tem apenas 10% desse tempo todo. Então, a maior parte predominou justamente o autoritarismo, o conservadorismo. E, se combinar com o fato de que somos um país de profunda desigualdade de renda, é certamente um resultado que tem a ver com o fato de que os excluídos, os que têm menos renda, ficaram de fora de poder se manifestar, de poder pressionar por legislações e reformas que os favorecessem. E é justamente nesse contexto que surgem as políticas de distribuição de renda no país. O professor Guilherme Costa Delgado discute essa questão, a partir da diferenciação entre política de Estado e política de governo. Você tem uma política social de Estado e uma outra de governo. A política social de Estado é aquela que é instituída depois da regulamentação das leis orgânicas do campo social, previdência, assistência, saúde. Então, isso já dá um impacto distributivo importante. Agora, você tem as políticas de governo que parametrizam essa política de Estado, por exemplo, a política de valorização do salário mínimo, e você tem as políticas específicas de cada governo que não tem a ver com ordenamento constitucional, que também influenciam. O meu foco são as políticas de Estado, no sentido de que muda a estrutura de intervenção ou de distribuição a partir de regras constitucionais. O professor Waldir Quadros compartilhou no evento os resultados de sua pesquisa sobre a mobilidade social entre os anos de 2004 e 2014. Ele apontou que, ao longo do período analisado, houve uma diminuição dos miseráveis e pobres e um crescimento das classes médias brasileiras, mas alerta para um efeito rebote dessa situação. Na média classe média e na alta classe média, essa mobilidade foi bem menos intensa, que tem a ver com a não reindustrialização do país, ou seja, um crescimento que não atingiu os setores mais sofisticados de tecnologia, de conhecimento científico, que não criaram, então, as oportunidades para esses empregos mais qualificados. Esse extraordinário progresso que ocorreu nas camadas populares de 2004 a 2014, eu vou apresentar esses dados, significa agora o desafio do retrocesso que está ocorrendo no segundo governo Dilma. Quer dizer, o que houve de avanço, na medida que se instalou dois anos de uma violenta recessão, queda nos salários, aumento do desemprego, essa mobilidade social positiva agora está se tornando uma mobilidade descendente. E esse é o contorno da crise social dentro desse aspecto que eu estou estudando. O professor Ricardo Antunes, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, fez uma análise sociológica das políticas de distribuição de renda no país. Eu me insiro dentro de uma linhagem crítica à política de distribuição de renda feita pelos governos do PT, Lula, os dois governos, Lula e Dilma, o primeiro e o começo do segundo. A meu juízo, como eu vou expor aqui, elas foram muito limitadas, positivas, no sentido de que quando você tem uma população que passa fome, é preciso você ter alimentos, mas se elas não vêm atadas a medidas estruturais mais profundas, elas podem só sobrar. Como tudo indica, acontecerá gradativamente, nesse governo interino, que eu espero que seja por curto espaço de tempo provisório, ele já anunciou que vai cortar a Bolsa Família, que vai cortar as construções das casas populares, entre tantas outras coisas. Dois, está certo? Tudo aquilo que é, de algum modo, drenado para os interesses populares, como a limitada, mas com alguma relevância, Bolsa Família e os direitos do trabalho, que foram conquistados desde a ditadura militar, está certo? A ideia desse governo é destruí-los. Então, ele não é só contra a política, no meu entender, distributiva do governo Lula, mas contra os direitos que foram adquiridos desde os anos 80, quando a classe trabalhadora no Brasil, por sindicatos, por movimentos sociais, pelos movimentos de periferia, pelo MST, pelas centrais sindicais e por tudo que nós conseguimos criar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti